A nossa parceira Gabiliã, que é uma super mãezona por sinal, foi conhecer mulheres guerreiras que cuidam do que resta da mãe natureza em São Paulo. Mãe terra, mãe natureza. Muitos povos antigos contam que uma mulher criou e protege tudo que temos de bonito no planeta. Mas hoje a gente vai conhecer mulheres e mães de verdade que ajudam a proteger a nossa natureza e o planeta aqui na cidade de São Paulo. Sônia e Maria vive em aldeias do povo Guarani, próximas do Pico do Jaraguá, ponto mais alto da capital paulista e uma das poucas áreas da cidade com a presença de um atlântico original. Apenas 12% desse bioma resiste no Brasil, ainda contribuindo para regular o regime de chuvas, fornecer água, energia e movimentar o turismo em 17 estados. Como é que os Guaranis veem a criação da terra e a importância do cuidado com ela? A gente respeita muito a mãe terra, né? A gente, pra nós, a mãe terra é um corpo ser humano, né? Por baixo da terra ela tem veias, né? Igual a gente tem veias no corpo. Essas veias seriam o quê? É das nascentes, mãe terra, irmã natureza, é o corpo de uma mulher ser humano, porque sem ela não tiver um tratamento, um cuidado da mãe terra, ela não produz nada. No último ano, depois de frequentes incêndios na região do Jaraguá, a comunidade Guarani conseguiu um treinamento do governo estadual para combater as queimadas. A natureza fala com a gente, ela pede socorro. Foi por isso, nesse caminho, que a gente sempre conversava entre nós aqui, porque aqui no Pico do Jaraguá sempre há incêndios, né? Sempre há focos de fogo. Só que a gente não tinha nada de treinamento. Quando surgiríamos a pedir pra gente formar um grupo de brigadistas indígenas aqui, a maioria da mulherada se envolveram. Como é que foi essa decisão de entrar na nossa brigada pra combater, prevenir o fogo? Em primeiro lugar, proteger a floresta, né? Nós estamos aqui bem no meio da Mata Atlântica, que é um dos principais biomas que tem no Brasil. Aqui em São Paulo tem muito, soltam muito balões. Quando cai uma tocha na mata, é em segundos, né? Principalmente se tiver muito seta, acaba pegando fogo muito rápido. Então a gente tem que estar preparado pra já pra escobar. E a proteção da aldeia e da floresta contra o fogo também é feita com o pau de chuva, instrumento que traz a música da chuva e a própria chuva, segundo o conhecimento do povo guarani. O que tem, Leandro? É, tem pedrinhas e sementes. Esse cuidado eu acho que só vai acabar quando eu for morar com a Mãe Terra. Porque enquanto eu tiver vida, a minha proteção com meus filhos, meus frutos e com a Mãe Terra vai sempre...